Mais uma vez Eu tô chorando, eu tô tentando te esquecer Eu tô abandonado, desesperado Sem você do meu lado é o fim Eu tô apaixonado, alucinado Amor, eu não te esqueci, deixa eu te ver Eu tô te esperando, é só você ligar Me chama que eu vou voando É só me falar, passar o endereço Que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos Deixa eu te ver, eu tô te esperando É só você ligar, me chama que eu vou voando É só me falar, passar o endereço Que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos Mais uma vez Eu tô perdido Arrependido Sem você Mais uma vez Eu tô chorando Eu tô tentando Te esquecer Eu tô abandonado, desesperado Sem você do meu lado é o fim Eu tô apaixonado, alucinado Amor, eu não te esqueci Deixa eu te ver, eu tô te esperando É só você ligar, me chamar que eu vou voando É só me falar, passar o endereço Que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos Quem fez eu te conhecer, sabia que no mundo só podia ser você Então vem ao som desta canção, pra gente se entregar, se amar de coração Deixa eu te ver, eu tô te esperando É só você ligar, me chamar que eu vou voando É só me falar, passar o endereço Que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos Deixa eu te ver, deixa eu te ver Deixa eu te ver, deixa eu te ver